Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações. Obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada. Deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. Cê é chato pra cacete, por isso que cê fala, mas na vida, irmão, cê é só um cadente. Falou de sonho, então pode pá, sonhar é fácil, mas acordar é difícil realizar. Então, cê é terra onde os sonhos que vivem não doem, então chamaram o Dudu de Sharkboy. Não aguento, não é só hoje, mas cê tá ligado, mano, que cê não tá entendendo. Foi no mundo do sonho, onde eu domino, não tem bolha, é veneno, e esse MC na minha frente é menos. E não sei de qual esquadrão faço parte, irmão, a minha camisa não é cor e arte. Então, eu piquei diferente, a camisa é da Bepa e o Dudu que é o gorila na sua frente. Mas é tão fraco quando cê manda um ataque tão clichê, sem base, pra rimar, pode pá, aqui, se você não tem, tô reféu, cê não tem, sué, não tem sueg, então cê é sueri. Fraco, tá suando, por isso eu te mando ao saco. MCs tão burros, querem fazer rimas, mas esquecem do sentido, isso é uma obra-prima. É muito além da, além da linha, ataques ordenados, isso é questão de coração. Beats coordenados, mãos para cima, mãos para rimas, mas cê é cuzão, cê falou demais, é mão no seu rosto e cê no chão, não tem discussão, cê MC com discosão, cê quer fazer um som? Vai no estúdio, vai provar que é bom, que autotune, irmão, autotune não melhora a voz, é só instrumento e quem comanda a sua massa é nós. Não sou fi de padeiro, muito menos, sou igual você, mas não tenho tempo, muito menos sonho pra perder, mas sabe que esse MC, eu puxo pelos corno, porque eu não esqueci o sonho no forno. Ai, 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 então pera, que eu vou te lembrar, quando os monstros abissais voltam pra cima, o Nemo vai pra Anemonar, para de chorar, rapá, pior que você quer falar de Navi, então é melhor não se afogar, sem mar de hype, toma uma dose, oxe, seu mar de hype tá tipo o Rio Doce. Tô se afogando, e os MCs do seu lado estão te perguntando, peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz, sininho tocou o sino, o Dudu fugiu por um triz, mas sabe que eu vou te lembrar, de onde eu venho é foda, só quando o sino tocar. Então pode tocar o sino, mano, só que se é cuzão, o sino da imortalidade eu virei o saltitão, isso que você não pega, isso que é conteúdo, e é por isso que o rap eu uso de escudo, fala do Rio Doce, aqui fica bacana, gosta do Rio Doce, vive na rua da lama, é complicado. Calma aí que eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos, eu sou o Trapzá. Eu mando umas rimas e, tá ligado mano, que isso não é o Dimas, só que na batalha eu vim fazer umas rimas, e sua rima forjada aqui no canal do Dimas. Não é forjada, os amigos chamam, quem é que se lembra do Gael passando vergonha na rua da lama? Se achando, estourando igual Coquitel Molotov. Sabe, na batalha mano, eu vou ter que te explicar, a nossa diferença mano, que essa que é batida, não é Coquitel Molotov, de forma o seu esquadrão suicida. Eu sou clichê, olha a minha vans no kit, eu uso rag de binge, eu bebo com o bicho, eu sou... Minha mãe me dá o aparelho, eu virei todo o malalão. Eu aqui, saí de quem der em kit, você só pega escola e no fundo, eu tô com o papo um beat, é meio complicado mano, essa que é a plateia, então fica com o seu beat que eu preocupo com a minha ideia. Eu sempre acho o meu morte, me joga na lagoa da pancúlia, eu volto reinando, o jacaré é o ponte da Lacoste. Ei, não arca nessa toca, tudo que curte que é bocas, e bom, é melhor se acalmar. Tá louco, eu sou bom, tá louco, eu sou bom, não precisa repetir, eu sei que você quer babá. Tô calma, eu boto tudo calma, então, eu tenho você bem na minha palma, e se eu bater a minha mão bem rápido, mano, eu me adapto, não sou um lagarto, eu sou um veloce rápido. Ei, isso é assustador, eu faço isso com amor, e faço tão fácil, e até os MC que falam que, se eu não te ferro, tipo homem, na minha frente quebra igual um maço. Ei, a máquina vai ficar rogolhado, é por isso que é melhor ser não marcado. Meu lado, você falou que não tem CEP, foda-se arrombado, movimento do Sem Terra, o cara é meu estado. Ei, independente de todo lugar, sem essa de CEP pra tu tá feio, porque onde eu moro é favela, cuzão, e você mandando o dedo não chega no correio. Lágrimas molha a medalha de um vencedor da rua, e acredita a bola, essa medalha não é sua. Então, e agora pode pá, faço pelo que gosto, e não é por um prêmio a se ganhar. Põe a minha cabeça e aprendo, tudo se mistura a nada, mas que nem o fim do lixo, eu posso virar da lata, não sou ouro, não sou prato, eu não sou nada, absurdo, mas com o mic na minha mão, irmão, eu faço virar tudo. Toda essa galera que tá aqui comigo, independente de inimigo, e de rota ou amigo, se até Jocinho chorou, eu faço pra ouvir, não tem Deus que exista, quanto pra criança, vou sorrir, cada menor aqui que tem um sonho, proponho que acredite, e corra atrás do céu, igual eu fiz, não se enche como sou otário arrombado, que acha que a carreira de um rapper estoura, com a dele partiz, igual esse abismo, mas, tenho meu próprio ponto pra passar a visão, você é o átomo, eu sou o Eicon, você é bacon, eu sou da gordura, eu sou o Eicon, bem de preto cuzão, então, peraça não voltar, sou homem da história, mas tá tudo bom, não importa o quanto tempo, mas de homem de ferro, você quer rujar uma hora, você não é bom, eu não sou homem de lata, mas, eu sigo no rap por uma razão, eu sou homem de lata, no mundo mais tipo de hoje, onde a rua é nós, mano eu ativo meu coração, eu não sou leão, mas, sabe mano que isso é bem normal, fora tio caralho, agora os meninos terceiros, pra picar rua, e eu sou leão demais do que tal, ele é leão demais do meu que tal, sabe que agora eu deixo o EIC, na verdade mano, você não é homem de lata, vira prata nessa porra, você é homem de luto, ele vai morrer, tu tem jeito não mano, cê sabe agora a quebrada, você quer ser o homem de ferro, sem a sua armadura, você não é nada, eu sou homem de ferro, eu sou homem de lata, mas mano você me escuta, me derrubando, eu tenho que ser, homem de luta, eu também posso ser homem de luta, hein, então é melhor não voltar, mas, sabe que agora eu espero e eu me deixo, não existe Deus nessa porra, eu realizei o meu próprio desejo, você realizou o seu próprio desejo, mas não sabe que agora esse que é o esquema, é homem de luto, é homem de luto, você é homem de luto, me ganha na mega cena, aê, isso que é construção, sabe que o cristalinho que eu passo, eu te ensino, na verdade eu sou o corbundo de Notre Dame, porque eu vou ganhar essa porra, é um mega sino, mãe, aos 16 anos atrás, você teve que ter um corte, 12 do 12 do 2002, esse na verdade, são os perfumeros da sorte, ei, jogaram a mega piscina na palma, sabe que situação fica feia, porra, quem é 12, 12, 12, tira só os 12, multiplica a bandeira, meia, 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 na sua boca, ele quer falar de número da sorte, esse cara agora ele tá perverso, eu não tenho o número da sorte, sou arrombado, seu azar na batalha eu falto só com o meu verso, aê, rima só sem contexto, grotesco, só tão gritando porque você é trouxa, e rima ruim por isso que se apanha, e agora você sai com a cara roxa, sou um gato preto, passa por baixo da escada, vou quebrar o espelho, porque não aconteceu nada, acho que seu azar tá indo pra você mesmo, ei, é melhor você não reparar, mano, sabe que você é mais do que a morte, eu vim da favela, sou preto, contrário a estatística, isso é muito mais do que só uma questão de sorte, e chega e sempre pega o time, quer? Então por que você rima fora do beat, e acha que você não chegou ainda, tá em casa mano, preparando o seu feat, preparando o seu hit, escrevendo a letra que eu aceitoi, em liagem biológica, topa de pá, falou que nem o Dudu pega, mas quando a galinha tá correndo, procura, cê tá na hora de fritar, não, não, eu sou de carinha cica, eu sou inspirado no ler assim, desde pequenininho eu aprendi assim, eu não encaixo no beat, o beat encaixa em mim, aê, oô, mano, tá ligado, então me respeita, eu sou o ADM, me chamo o Marcelo D2, acabaram de encontrar a batida perfeita, ame, oô, eu sou perfeita, mas sabe que agora, mano, pode falar quando o Lúcio tá rimando em cima, porque a batida é perfeita, porque a plateia sempre vai gritar, então, cê pode botar nesse medo do beat, sabe que esse cara é o arrombado, falando, botando no ar aquele assunto, acho que é domingo, vai ter frango com o quiabo, qualquer rima que você não consegue gritar, acho que você acabou de mandar um falo de caô, acabou de mandar um flow que cê achou bom, infelizmente a sua canção, não achou, aê, deixa eu te falar mano, esse é o espírito, eu grito a hora que eu quiser, Otávio, eu tenho lindar, grita que eu grito, mas eu curtiria o seu som, fala pra caralho, mas cadê a casa que tá pedindo o seu show, se for pra Diego, me manda seu endereço, eu te mando ingresso, se que é foda e você tem razão, mas acho que o ADM aqui tá feio de balão, ele é mídigo ou não índigo, pode até chamar, porque quando perde a batalha, sempre é pelos irmãos, então vou te explicar, amigo, lindaria se que tem vários caras perigo, mas o DM eu nunca vou contar contigo, quando a batalha você é faco, mano é tão ruim que eu não te indico, não me indica, ação e reação, você não entende, cara e acima, rima até exaustão, tem uns moleque humilde em vitória, lamento te dizer, Eduardo, tu é exceção, aê, não proceder, é fácil falar do meu ego, e não enxergar o ego em você, enxerga o ego em mim, e fala o que eu tenho, e é por isso que é missis fracos, eu não desejo, e você fala tudo bem, mas quando entrar na roda, ele fala, égua que só você fez, não, eu também, eu odeio esse desempenho, tá ligado que arrogância é algo que eu tenho, só que você não entende, tá ligado, eu desenho, é o filho da benha, sempre mostrando meu desempenho, muito fácil fazer um corre torto, e apontar sempre o dos outros, fala mano, você se acha, isso é horrível, quando chega ele, fala, ninguém é do meu nível, você não tá na faixa de atrito, não é que o corre torto, ele faz um oito, o corre é infinito, aê, mano, isso é bonito, sentindo até, é o jeito que eu agito, então escreve como quer, não desespero, porque na matemática, que eu saiba, infinito, é só o zero, ooooh, entende no que o hospital, e você não briga, você pode citar o Rafa Moreira, ele representatividade, mas agora na caneta, demorou ele, representatividade, prefiro sabota que cresceu, sem arrumar nenhuma treta, apolo quem é você, Rafa Moreira e o Dudu, no passado, escutaram um par irmão, a diferença entre o Rafa Moreira, o Apolo e o Dudu, é que o Rafa e o Dudu, tem um milhão, então, se for cantar, não importa o clube mesmo, mas agora é que eu tô sentindo, foda-se quem, pra onde que tá indo, o que importa é que os meus iguais estão me ouvindo, ele bate a um milhão, tudo bem, eu não ligo, é o Rafa Moreira, você tá de brincadeira, só que a primeira vez que você vai viajar de avião, vai ser dentro de um caixão de madeira, aí maluco, vai, cê vai vendo que no fritale, agora mano arranca sua alma, porque você não entende nada, vai passar em sete palmas, mas ninguém vai ganhar umas sete palmas, lembra todas as roletas aqui, a gente pulava na maioria das vezes, a camiseta era dos outros, acho que você chegou um pouco atrasado, esse ano eu quase virei sócio do aeroporto, o meu povo, é que quando a bateria é tão fácil assim, é como se eu abrisse o ringue, pra eu te desmaiar de novo, e se eu tô, são os fatores pra mim, no fim a história é a mesma, só que essa é piadinha, é que os meninos é fine line, nós matamos os outros igual coringa, no fim só vai restar risadinha, oh, esse é seu punk, eu vi sua piada, eu tenho rá rá no facebook, já que os MCs tão muito saco, enquanto eles tão look bad, eles tão vivendo só de look, oh, não importa seu kit na beat, mas sabe que agora você é meu amigo, esse aqui fui eu que comprei, não é presente de grego, tudo rimando, é foda, é, mas parece gringo, demorou meu mano, sabe que agora eu vou rimando, com você na batalha, agora se assemelhe, só que você fala até isso, cavar no olho, se não olha os dentes, mas eu vou quebrar todos eles, mano, hoje que cê morre, cê não vai entender, que agora rimando cê não é gênio, se fuder pode soltar o bicho, eu sou insano, não é, é só que agora eu faço aqui esse gênio, só, que eu vou mandando a rima, eu erro a construção, mas cê sabe que eu ganho o prêmio, sabe porque mano, os 20 atletas do ano, a pola é o poeta do milênio, ser poetas do milênio, poetas nascem, morrem todo dia, ninguém dá a minimar, então, eu quero ser poeta desse século, pra quem viveu no mesmo, hoje poder me escutar, é o limão, cê estou falando, é por isso agora que eu vou te explicar, cavalo dado, não se olha os dentes, rapá, mas olha bem os amarelos, mês que vem eu boto bilhos nesse lugar, eu não ligo para passar grills, tá ligado mano, que sua ideia é irrelevante, pode botar grills, pode botar grills, que adianta um sorriso fascinante, sem uma ideia brilhante, mano, assim que funciona, tá ligado que agora mano, eu vou rimar inteligente, eu não ligo mano, cê pode botar grills, que isso é artificial, eu só rio bem naturalmente, grills é artificial, isso é superficial, mas é bem diferente, não pode bar, é porque eu não ligo para dinheiro, e agora que eu tenho, por isso eu faço questão de gastar, então, e agora por eu vou mandar o povo, eu já tive meses, sem ter uma comida na mesa, por isso que agora, todo mês é pute de fio, eu concordo, tem que gastar o dinheiro, mas cê não esqueceu do duque, essa porra de tempo voa, e se for gastar o dinheiro, gastar o como necessário, eu compro um carro pro seu pai, e uma casa pra sua coroa, e agora que ele comprou, mas rimado agora eu tô no pique, ele quer comprar o grills, vai trap star, cê esqueceu que foi o ice, que quebrou o titanic, foi o ice que quebrou o titanic, foi o gelo, mas você é interlocução, por isso que eu aqueço toda a leitoneta, eu passo na vida, mas o gelo persiste no coração, então, cê pode até voltar, mano, você fala de joia, tá tudo bem, é porque pra preto isso é a vitória também, não vou criticar o que não se deu o M nem, eu nem critiquei, e que você é o M, se eu ficasse dentro de casa, cê não escutaria, meu nome sentia medo, então é melhor saber por onde agora, eu tô andando sem pão de pá, porque o caminho que eu já fiz há muito tempo, é o mapa que hoje você quer trilhar, não, fala de uma maneira como se fosse, você fosse muito avançado, voltando pro meu estado, pois enquanto o seu estado é crítico, tá, é nítido que o meu estado é sempre alongado, tô bom, dos anos à frente, sabe que essa é a treta, anos dois mede distância, eu tô tendo os dois, pois tô em outro planeta, já, ouve seu nome é fácil, que tá na moda, ó, se eu tivesse nome de MC porcaria, eu não colocava meu nome na roda, eu tô aqui pra aracorretar, você aqui fica de blá blá blá, esse cara fala que anos dois na frente, agora eu vou comprar e irá, sabe por que eu tô à frente, tá nos luz, acha que não, eu aprendi, eu aprendendo porrada, por isso que eu tô anos na escuridão, e mesmo assim, sabe por que eu sou melhor que você, mandando a rima, por que a luz é que te encega, a escuridão é que te ensina, porcaria inspiração, sabe que eu nunca deixo a ex no porcaria, inspiração, aipado, lixo, que se acha, dane-se, o nome ainda é o mesmo, eu sou a referência para muitos, odiado pelos outros, e é por isso que eu fiz, o nome do Duque é comum, só ser ligado é meu rosto, ok, deixa eu só te dizer, tudo que cê sabe falar na batalha, sobre você, você e você, sabe qual é a diferença, do que ele que tem, poder, aqui por nós, esse cara é egocente, eu não falo por ti, eu falo por nós, falo de você, de você, de você, sabe que agora se ficar em pó, eu falo de você, dele também de mim, porque pra mim hip hop é um som, e do ladinho eu tô sendo com essa, mano agora não deixa a ex, MC que só fala por nós, no final vem de rap e morre por si mesmo, hype, só fala essa palavra, na moral, só rima é ruim, vou te mostrando meu mano, como é que eu acabo aqui, devagarzinho, só que agora, vou te batendo, provando o quanto você é ruim, ele fala tanto dele, pra você ali não, pro Big Mac e hoje é MC, gritando do clube, eu tenho ideia, zero, vinte e sete, eu boto pra todo canto, porque se não fosse eu e meus mano, trampando, você não saberia onde fica o Espírito Santo, ei!